Boa tarde, quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. Secretaria de Saúde e Escola de Governo realizam palestras sobre formas de violência. E ainda, domingo tem encontro de Folia de Reis promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você A atenção primária em saúde, em conjunto com o Centro de Educação Permanente em Saúde, com apoio da Vigilância Epidemiológica e da Escola de Governo da Prefeitura de Uberlândia, deu início nesta semana ao primeiro ciclo de palestras sobre vigilância das causas externas, violência e acidentes de trânsito. O evento é voltado para servidores da Prefeitura de Uberlândia e também profissionais que atuam na área da saúde, de associações e entidades do município. A palestrante Carolina Gil fala mais sobre a importância do autocuidado para a qualidade de vida e prevenção à violência. Bom, por ser uma profissional também da área de saúde, por ser psicóloga, eu reconheço cada vez mais o valor da gente se cuidar, da gente se olhar, se conhecer para oferecer o melhor para o outro. Inclusive, fiz uma analogia, quando a gente entra no avião, a gente primeiro coloca a máscara na gente e depois no outro. Então, ter essa possibilidade dessa semana, com esse ciclo todo, em que os profissionais estão sendo, estão tendo a oportunidade de olhar para si, de se conhecer, saber das suas motivações, o seu propósito, se escutar e a partir daí fazer o vínculo com os colegas e se reconhecer numa instituição, é o melhor que a gente pode oferecer para um profissional que cuida. O mais relevante que eu percebo dos lugares por onde eu passo nesses 20 anos de recursos humanos é cuidar de quem cuida. Faz toda a diferença para todo o ecossistema. Cultura de Uberlândia em destaque. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebeu, na tarde de ontem, a visita do Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Leônidas veio conhecer as instalações do Centro Municipal de Cultura e os projetos desenvolvidos na cidade. O trabalho de Uberlândia no meio cultural tem se destacado devido ao compromisso com a pluralidade de atividades desenvolvidas e a preocupação com a cultura mais inclusiva, igualitária e participativa. Domingo é dia de encontro de Folia de Reis. E por falar em compromisso com a cultura, a Prefeitura de Uberlândia promove neste domingo, dia 4, o encontro de Folia de Reis. Com início a uma da tarde, no Centro Municipal de Cultura, 12 companhias estão confirmadas. A celebração é aberta ao público. A previsão é de que cada companhia utilize cerca de 40 minutos para o seu percurso, que começa no estacionamento do Centro Municipal de Cultura e termina no presépio, que está instalado no pátio. O diretor de Arte e Cultura, Alexandre Pereira França, fala sobre a importância de se promover um evento como esse. Essa ação da Secretaria de Cultura é super importante, né? Porque ela mantém uma tradição que, junto à Congada, são as duas tradições mais significativas da nossa cidade e também da região. As folias, elas ainda têm um resíduo de memória rural. Quando os grupos dos foliões saíam de fazenda em fazenda para louvar o Menino Jesus, e eles fazem o percurso dos reis magos, assim, é como se eles fossem os viajantes que vão estar anunciando e, assim, promovendo, lembrando, valorizando o nascimento de Jesus. Então, é uma tradição que é importante na nossa cidade e, ao fazer esse evento, a Secretaria vai reafirmando isso, para que novas gerações possam, de fato, também estar mantendo essa tradição, né? Esse pensamento, a questão do canto, do percurso, que é muito bonito. Atenção aos recados. Amanhã, às quatro da tarde, a seleção brasileira segue na Copa do Mundo 2022 contra Camarões e, por isso, o expediente dos órgãos e entidades da Prefeitura de Uberlândia ocorrerá em horários excepcionais. Vou falar aqui sobre esses horários, mas antes, é importante ressaltar que serviços considerados essenciais e contínuos não sofrerão alteração de horário e continuarão garantidos à população nos horários que já costumam fazer o atendimento. Agora, vamos a esses horários excepcionais dos demais serviços. Os serviços da administração direta e indireta irão funcionar das oito da manhã às duas da tarde. Portanto, quem precisar de algum serviço aqui no Centro Administrativo Municipal pode procurar a Prefeitura presencialmente do horário das oito da manhã às duas da tarde. Nos naicas, ceais e centros profissionalizantes, as atividades de cada unidade no turno da tarde ocorrerão às duas da tarde. Aliás, ocorrerão até às duas da tarde. As atividades do turno da manhã estão mantidas. Nas escolas municipais e OSCs, as aulas e demais atividades no turno da tarde ocorrerão até às três. E a merenda escolar será assegurada a todos os estudantes. As aulas do turno da manhã e da educação de jovens e adultos, o EJA, no turno da noite, não sofrerão alterações de atendimento nos dias de jogos da seleção brasileira. A Futel abre na próxima segunda-feira, dia 5, as inscrições gratuitas para a Corrida Desafio do Parque do Sabiá. Prova que encerra o circuito de corridas Futel em 2022. Os interessados podem se inscrever pessoalmente no Espaço Saúde do Parque do Sabiá, das sete da manhã às seis da tarde, ou pelo site timeaction.com.br. O prazo de inscrições vai até se esgotarem as 400 vagas disponibilizadas. E mais informações você encontra lá na página da Futel, no portal da Prefeitura. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, inicia hoje o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos em dezembro. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, deve-se apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone e agendar a visita. O telefone de contato do IPREMO é o 3239-6700. E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.